Fala galera! Fiquei sabendo que chegou coisa nova no Micing Game Monsters, e tô louco pra saber como é a ilha nova pra logo farmar todos os monstrengos nela. Pelo visto a nova tela ainda não mudou, mas provavelmente vai mudar quando eu entrar de novo no jogo. Cadê essa nova ilha que eu não tô? Já procurei de todas as formas, e essa bagaça não aparece. Enquanto eu não acho a nova ilha, eu vou comprar esse cabeça de pedra corno, corno porque ele tem chifres, mas o coitado perdeu tantas partidas no fogaréu gratuito. Que acabou nascendo chifres na cara, mas de qualquer maneira vou comprar ele por ser o mais bonito, e vou tentar criar a planta pançuda rara. Que é claro não vou conseguir, essa promoção vai ser boa pra eu tentar ativar minha caixinha de robô rara. Galera acabei de perceber que eu não atualizei... Cê é burro cara, que loucura. ...jogo, não sei porque o jogo não avisa que há uma atualização disponível antes de entrar que nem o Brawl Stars. Olha só galera, parece que não era uma nova ilha, e sim um novo modo de jogo, onde você coloca os monstrinhos pra bater na porrada, bom, não é bem assim, mas é um pouco parecido. Já tenho aqui o meu mamutão com seu cinturão de ouro pra ele bater os outros num só golpe, dei o nome dele de um mamute supremo, legal né? Só não sei que nome vou dar pro dedo enroscado, deixem aí sugestões nos comentários. Agora com esse novo modo de jogo, o jogo virou praticamente um Dragon City, já que você cria monstros pra lutarem. Queria jogar o modo online pra mostrar pros outros o meu mamutão supremo, que derruba qualquer um. Sem enrolações vamos chamar esse dedo pirata pra riga. Ao invés de você usar ataques que nem o Dragon City, você usa o poder musical dos seus monstrinhos pra botar os outros pra dormir, que nem eu fiz com esse dedo pirata. Agora vou chamar meu parça, o dedo sem nome, pra acabar com esses dois fracotes. Primeiro meu mamutão supremo vai usar seu famoso ataque o ronco do satanás, que faz qualquer um tremer até cair. E finalizar com esse ataque que não sei ler. Então galera, esse foi o vídeo mostrando a nova atualização do My Singing Monsters, quando o jogo disponibilizar o modo online e trago o vídeo pra vocês, do meu mamutão supremo, acabando com a raça dos monstros dos caras. Então é isso, tchau!